Olá meus netinhos, muito tempo né que eu não falo com vocês, passando por umas coisinhas assim, mas beleza Ó, o meu pãozinho, viu? Tá bom? Ó, quentinho? Ó o outro, ah, tá quente Soltando agora, ó, esse aqui tá assim porque eu coloquei, grudou, coloquei açúcar Então ele deu uma grudadinha, ah, soltou, tranquilo, tranquilo Ah, não tá tranquilo não, tá, ficou, ó, então ele deu uma morenada meio diferente, meio pá Mas deve tá bom, deve tá gostoso, tá? E como eu falo é teste, Jéssica, é teste Deixa eu ficar bom, eu faço de novo, te mando, tá bom? Ó, beijo pra vocês meus netinhos queridos Feliz dia do amigo hoje, hein? Eu amo vocês Tchau